Doutor Pressão, o trator da brigadeira Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que o ser é muito mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada A chave da rave diz que vai subir, como eu vi lá tá quebrada Sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Lá prepara um chá só pra te ver sorrir Sobrei uma áudio pintada, São Paulo tá foda Você sai de casa, eu fico sem dormir Preta, vamos lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenhei com planeta, nós dois na merlineta Vermelho sangue, eu te dou que você tem jaqueta Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder, não te prometi que ia dar certo Enche seu curso de Pandora, sua mente de história E se eu venci foi você, que sempre fez questão de ficar perto Esses dias durmiu, bolada e nem me cobriu De manhã cedo, veio pelado e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou, café de manhã de Paris As criança pulando na cama, vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da rave e diz que vai subir Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes estarada Lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma Audi e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Pega a escondida, tô na pessoa Pega a escondida, tô na pessoa Pega a escondida, tô na pessoa Doutor Presa, o trator da Brincadeira Meu comentário é que eu sumi e que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vice, fazer que esse eu sou bom E joga esse placo de 100 no meu bolso pra ficar bom Gasta essas notas com ela, como um dove é só amanhã Meu som toca em vários lugares, um salve para os meus fãs Quem tá comigo, tamo junto, quem não tá, tá vacilando E rolê de Mercedes-Benz, investindo nos meus bens E do jeito que nós vai, a tendência é melhorar Quanto mais nota, nós torra, mais nota tem pra gastar Os falsos amigos, vatfoc, eu falei que eu ia chegar Peguei minha nave, joguei suspensão a A Aro 20PF fino que é pra nós rebolar Gosto de tirar minha onda, mas eu dei ostentação Agradeço a Deus por tudo, agradeço pelos irmãos Tô comprando tudo que um dia nós não teve Eu sabia que na hora certa ia chegar Então bota nave na pista, aperta fundo, acelera E o comentário é que eu subi e que eu fui só mais um Mas tô de volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vício, faz o que se eu sou bom Hoje eu me sinto bem, no toque da minha benz Tô bonito também, arrumado e cheiroso Brilho no pescoço, brilho no pescoço, brilhando parecendo um som É pra cegar os olhos gordos Tô contando essas notas de tudo a ver cedo Tô comprando tudo que um dia nós não teve Eu sabia que na hora certa ia chegar Então bota nave na pista, aperta fundo, acelera E o comentário é que eu subi e que eu fui só mais um Mas tô de volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vício, faz o que se eu sou bom E joga esse placu de 100 no meu peço pra ficar bom Gasta essas notas com ela, como um dove é só amanhã Eu sou um toque em vários lugares, um salve para os meus fãs Quem tá comigo tamo junto, quem não tá, tá vacilando Doutor, pressão, o trator da brigadeira Doutor, pressão, o trator da brigadeira Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, tô correndo muito Machuquei a velocidade pra gata Mimio sem fazer Eu sempre aprendi tudo O carro e mal passou Que chalataria de furo O cachê é o Big Bang Falo isso porque ele é muito gordo Porque no tempo do bronze Muito interesseiro no tempo do ouro Cada um que te faz bem Começa com a letra D O que eu quero de você Começa com a letra B O estúdio virou minha casa Hoje o meu flui dá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo de ó na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no pro-ed Lírica brinca brinca Me compra da firma Nessa América Na noite Baby meu show nessa night Baby você vai viciar Ela curte minha vibe Depois vai querer me dar Mata de henas Mudou essa cena Mas você vai se impressionar Tancei as pernas Botou o carro dela Hoje ela que vai pilotar Grave Tá matando na cidade Sublime chega com o sprite Boto meu ponte no iate Nunca te piloto a nave Hoje nós marola a vontade Mercedes velocidade Jogo fogo nessa tarde Cusco 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 Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê encaixa na gutiversate E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê encaixa na gutiversate E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá ligado que é nóis Já que vem com a voz Pra tá na reto Tudo bom de destrói Ela gosta do Pertão de milho e do É domingueira Tô com ela na garota Muita fé pra todos Meus quebrada Meus que não param no meio da caminhada O jantar na dona tá pousada Safada Quebrada Luívi Ela quer Bandita Maldita Se dobrar já quer fuder com a minha vida Sempre na madruga ela me liga Toda produzida Gostosa por cima Só fogo na bomba Terminado e ponta a ponta Depois desencontra Com a ficção gostosa com essa grandona Com a ficção gostosa com essa grandona Só fogo na bomba Terminado e ponta a ponta Depois desencontra Com a ficção gostosa com essa grandona Com a ficção gostosa com essa grandona Morre na chagada Só fica a vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo Rancor Mas lembro da laputa Dos correda toda Vários que se perdeu Num caminho Sozinho Calculando a roda Mediascara O destino do super Eu entrei com os dois bem na porta Hoje ela pede Pandora Chora embora Nunca me vá na cara Pra dar milano na estampa Pede pra trazer da França Força da górdia Já tá criando esperança Filho herança Toda rama intencionada Se desvindo na varanda Só de calcinha da Vitória Sinto em ti Diz pra mim Quem que te foda e te banca Por que que tá afim De uma vez que sou maluca Do peito que pega Do jeito que tu nunca viu Dentro da beca Serija entregou de bandeja Carburável beca e de bril Tá se desvindo fogo Então ela chupa Ela sempre exibida Marquinha de fio No meu particular Ela só quer mostrar O que tem de melhor Vende de ó Vende rende Eu só quero te mostrar Eu tão quero te provar E mais nada Nada Eu só quero faz mais nada Tá tudo bem Você joga na minha cara E tá tudo bem Você encaixa na cultiversagem Tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá tudo bem Você joga na minha cara E tá tudo bem Você encaixa na cultiversagem Tá tudo bem Tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Te convém Te convém O que que houve amor? Você tô a noite toda E ainda não me ligou Eu não te prometi nada Além de sexo Só me manda mensagem Quando quer caô Mais uma vez Brigando sem razão Quando eu vi minha pegada Desculpa amor Não quero saber de nada Tô um gololô Nem falei umas paradas Mas já passou Agora tô ficando no balada de manhã Tô botando todas as meninas na minha vaga O DL tá comigo doce de aqui de maçã Tem que bora e chupar que tem balada até lá Quando eu fico um puta jogo bumbum Jogo de catuba de papa Nem tô ligando só tô brisando Bala de baguidá Na minha cama passou mais de cem Mas juro que igual o teu cheiro Não encontrei E mesmo a gente não se dando bem E nós se pegava gostoso E ficava sem O que que houve amor? Você tô a noite toda E ainda não me ligou Eu não te prometi nada Além de sexo Só me manda mensagem Quando quer caô Mais uma vez Brincando sem razão De onde? Hoje eu vou cair Pujante com mais de dez Aonde? Os meninos em Costa Já mandou o crime Pode acontecer Que fome Olha o pé Essa raba aí Já nem consigo disfarçar Então some Fica mais de sono Nessa rua Se não for me dar Tenta me controlar Mas não consegue não Sabe que quem te banca E quem te manda Até no colchão Senta pro seu chefão Chama do meu nome Gosta esse silicone Quero te fazer voar Se eu conseguir chamar Tia Maria Só quero te pegar De noite em dia Não vamo aproveitar Nosso momento Pois não poderemos Voltar no tempo Vai Vem Vem O que que houve amor? Você tô a noite toda E ainda não me ligou Eu não te prometi Nada além de sexo Só me manda mensagem Quando pega um Mais uma vez Brigando sem razão Oh, 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 oh Doutor Bressan O trator, da brigadeira Até hoje eu não entendo porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a parte de mim Não sei mais o que faço, não sei se você guia sim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Até hoje eu não entendo porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a parte de mim Não sei mais o que faço, não sei se você guia sim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Devolve seu amor pra mim e não deixa morrer tudo que nós viveu Não se deixa cair num papo desses fake, dizendo coisas que não aconteceu Meu coração me leva pro seu, quando é mensagem cê não respondeu Mas sei que não vai encontrar ninguém melhor que eu Você mente pra mim, fala que me esqueceu, sei que no fundo é só você e eu Você sabe que é só você e eu, que pra sempre é só você e eu Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Ei baby, volta pro seu negu, cê sabe a falta que você me faz Toda noite eu não tenho sossego e lembro do tempo que não voltam mais Porque se se foi desse jeito, tudo que houve entre nós Pra você tanto faz, eu juro que eu te vi mesmo Juntou meu coração e me deixou pra trás Se foi do papo das amigas, me tirou da sua vida Deixa o orgulho de lado e vamos conversar Mas se não quiser tá de boa, só te falo uma coisa Pega essa bufa, se pode se mandar Fala que ainda pensa em mim, diz que ainda pensa em nós Eu não quero te ver partir, ainda ouço sua voz Por fora tem que ser assim Sem tempo e espaço pro pós O nosso nome chegou ao fim E hoje estamos a sós Cê nunca me amou Cê só me usou E me enganou Cê nunca me amou Não me deu valor Nunca teve amor Amor, por que você me deixou assim? Volta pra mim, não faz assim Deixar de besteira e vem pro seu nico Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma vez, ou uma lemon Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Posto os rosques Pela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma vez, ou uma lemon Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias Gente, eu já fiz muito por essa vida Nego, então não parei É, é Jogo todo esse dígito no pescoço da minha pareia É, é É, é Pertes pela manhã Fumando dia e noite, nunca parei É Essa batia quer fuder comigo E me joga atrás dessa grade Eu nasci, eu cresci Aprendi a chorar e sorrir Sempre que sorri, sorri Hey! Dando bloco nesses fake Todo dinheiro que eu tinha eu dividi Bolos de notas de 10 e de 20 30k na minha jaqueta de grife Todo meu time usando o divete Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma peixe, ou uma lemon Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Posto os rosques Pela poder mamar em paz Sabe que não me engane Mesmo assim tu fala que não é minha fã No final de semana Tu queria tá dentro da minha van Leite, poche e macan Só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama E eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais Do que só Mas o ron na cena A concorrência não aguenta E se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fumando bex, natura e skunk A maldade tá aqui quando é a maçã E no final Eu vou ser mais que esses fela Vão ter que me aturar Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma peixe, ou uma lemon Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Posto os rosques Pela poder mamar em paz Ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho lá na frente Ui, é, poço cheio Coração vazio Eu tô com frio Tem lua e vi pra me esquentar Mas, adianta de que? Ela, cadê? Subiu E eu tô de boa Fumando da boa Sem olhar pra trás Mas, tem momentos que eu queria mais Lembrou do tempo que tudo era flores Hoje são só dores Meu mundo não tem mais cores Tá escuro Ultimamente É, ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho lá na frente Eu ainda te vejo por aí Sei que você tá bem Jurou que eu vou ficar também Mas, por enquanto Eu pego meu jack A sessão de flashback Chegava cedo na sua casa E me mandava set Eu sei que passou Mas, quando eu fico na mesa Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer Mas, se acontecer Eu sei onde é que tu mora E o que tu gosta de beber Yeah, foi mal É a bebida falando Seguindo na caixa postal Quantas vezes que eu vou ter Que me humilhar pra aprender Que depois de perder Não tem nada a fazer É que ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho lá na frente É que eu te vi já faz um tempo Lembrei do beijo lento Quero mais um momento Se me permitir Eu não vou mentir Quem faz falta Mas, se for superar Ou será que não Minha indecisão Tá terminando de destruir meu coração Acho que é hora de parar Mas, é foda Tirar teu nome da minha mente Deu pra ver que eu perdi o controle ultimamente Já, é foda Já, é foda 7 anos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.